Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Atualizou! É! Atualizou! Uhul! Capítulo novo da véia, galera! Especial de Halloween desse ano, é novo! Spocktacular Halloween! Quem é que consegue falar isso, gente? Nem eu! Spocktacular Halloween, galera! E eu estou aqui, mais uma vez, galera, pra nova atualização aqui pra vocês, gente! E como vocês podem ver, não tô no meu telefone, tô no telefone da minha melhor amiga, mais uma vez, que tá me emprestando iPhone dela todo dia, meu povo! Porque ainda não atualizou pra mim no Android, tá? Aí eu fui testando pra conseguir trazer a atualização aqui pra vocês. Fui testando e consegui atualizar no iPhone. Então, comenta aí embaixo, você que tem Android, se você já conseguiu atualizar. Galera, a gente já jogou as duas fases. Quem é fã do canal e tá sempre aqui sabe disso. Porém, eu vim fazer aquele desafio que vocês gostam tanto, que é super difícil de jogar sem as câmeras, sem ver a véia, né? Fica bem difícil. A gente já fez o Bat Romance e vou falar pra vocês, nós sofremos. E agora a gente vai fazer a Ghostly Experience, que a professora malvada vira um fantasma, é isso? É mais ou menos isso, galera. Então, eu vou deixar de palavra secreta fantasma, beleza? Mas tem que deixar o like também. As primeiras pessoas a comentarem fantasma, deixar o like aí, vão ganhar coração. Então, bora pro game! Bora lá, galera! Vamos ter a certeza que essa troll literalmente sugue a vida do fantasma Chi. Suge a vida do fantasma Chi. Ô, meu Deus do céu! Vamos lá! Olha lá! Galera, olha que louco! Ela tá saindo de dentro de um pote! Fantasmagoricamente! Tá parecendo um boneco! Sei lá! Olha lá, agora ela tá transparente, igual um fantasma. Ai, parece um fantasma do mal, né, povo? E tem um livro chamado Ghost Catching for Dummies, que é como pegar fantasmas pra iniciantes. Olha a gente vindo, galera, todo feliz, assim, que a gente tá... Nossa! Ai, meu Deus do céu! Mamãezinha! Jogou os doces fora e saiu correndo. Beleza, galera. Deixa eu ver se já tá aqui sem som, porque o desafio não pode ter som. Estamos sem som. E vamos lá, achar uma forma de pegar o fantasma Chi. Ô, meu povo, eu não lembro direito. Eu acho que tinha que pegar uma ferramenta aqui no porão, né? No depósito. Que a gente... É, acho que tinha que pegar uma ferramenta aqui no depósito. Aqui, ó. And Cutting Pliers! É um alicate especial. Eu vou aproveitar e vou pegar esse energético. Galera, como eu falei aí pra vocês, tem energéticos espalhados, porque... Ué, por que que não tá pegando, ó? Ei, me dá meu energético! Olha que bug! Ah, consegui, tem que chegar muito perto. Beleza. Como eu não tô no meu telefone, então ainda tem os energéticos, ainda tem as estrelas, tudo perdido pela fase, porque tá aqui o game novo no telefone da Bruna, beleza? Peguei aqui, galera, e tô tentando lembrar o que mais que a gente precisa. Lembrei. A gente precisa ver o livro, né? Da professora malvada. Eu espero que ela não esteja aqui, mas pra garantir, porque a gente precisa ir no porão também, eu vou tocar aquela campanha esperta, que é uma das táticas que eu já ensinei aqui. Tocou a campainha, a véia sobe, meu povo. Vamos ver. Ui! Mas ela tá descendo. Ô, ô! Cadê minha tática funcionando? Vamos tocar de novo. Vamos tocar de novo, meu povo, pra ver se ela vai subir. Porque eu preciso que ela suba. Vamos ver. Ela tá vindo aqui pra fora. Ela nem ligou pra minha campainha. O que que tá acontecendo nesse mundo? Tá tudo de cabeça pra baixo, meu povo. A véia não ligou pra minha campainha, então o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar a joia, que eu acho que é lá do outro lado. E aí depois eu desço. Porque se ela não ligou pra minha campainha, né? Tá lascado. Vamos lá. Vou pegar aqui a joiazinha, que a gente precisa tirar. Ó, essa joia, beleza? E precisa ser exatamente esse alicate. Ó, voltou aqui a câmera. Eu desliguei, beleza, galera? Voltou a câmera, eu desliguei. Porém, me parecia que ela tava travada lá na frente. Lá vou eu ter que destravar a véia, né? Eu acho que ela estava travada. Quando voltou a câmera, eu acho que apareceu ela travada. E eu não acho justa, então eu vou lá pra fora pra ver se ela tá realmente travada. Ela não tava travada aqui. Ah! Ai, mamãe! Mamãe miss! Mamãe miss! Ai, meu Deus do céu, mamãezinha. Socorrinho. Por que que eu fui desbugar essa véia, carambolas? Abri. Beleza. A gente precisa ir no porão. Deixa eu ver onde a véia tá. Eu vou descer. Caramba! Gente, gente, gente. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora! Socorro, socorro. Ai! Como é que ela me pegou assim? Mais uma vez fui desbugar a véia e me lasquei. Ah, ninguém merece. Carambolas. Vamos de novo. Véia bugada? Ô, galera. Isso não vale, né? Mais uma vez fui desbugar a véia e me lasquei. Eu fui ajudar ela, gente. Que trouxa que eu sou. Fui ajudar a véia e me... Olha só. Ela sai parecendo, sei lá, uma assombração, né? Transparente ainda. Olha que medo. Que medo! Sai pra lá, véia. Tô com medo de você. E tem o livro dos fantasmas. Beleza, véia. Já vi teu livro. Ai, olha a nossa cara de alegria. Só que a gente passa pela... Pela casa dela. Ó, ó. Ela é muito malvadona, gente. Deixei meus doces e tudo no chão. Vamos lá, gente. Tirei aqui a câmera. E vamos lá. Vou pegar primeiro o cutting pliers, que é o... Aquele alicatezinho. Depois vou logo subir pra tirar... Pra tirar a coisa lá do alicate. Fui desbugar a véia e me lasquei, né? Pô. Ô, meu Deus do céu. Vou ajudar e me lasco. Deixa eu ver onde a véia tá. Será que a gente consegue ver aqui? Pra ver se eu vou por cima ou se eu vou por baixo. Que eu tinha que ver o livro, né? Vamos ver se ela tá por aqui. Galera, ela não parece estar por aqui. Então, acho que eu vou primeiro aqui. Vou ver o livro e já vou logo lá no depósito. Vamos ver. É, não parece. Vamos, 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 vamos. Ó, vou ver o livro. E o livro ensina o que a gente precisa fazer pra pegá-la. Precisa da joia, ó. Precisa da poção. E precisa de alguma coisa pra sugar a véia, galera. Olha só que top. Tá vendo, ó? Ele mostra que é um aspirador, né? E eu de lesa não tinha notado. A câmera voltou. Vou desligar. Desliguei a câmera. A câmera sempre volta, galera. Não sou eu que ligo, tá? Depois de algum vídeo, a câmera sempre volta, galera. Pronto. Peguei aqui. Será que vai tá aberto pra lá, galera? Eu tô com medo de sair por aqui. Eu não enxergo nada nessa lasqueira. Quem enxerga aí, gente? Eu tô com medo de dar de cara com ela aqui. Vou sair correndo. Igual como se não houvesse amanhã. Beleza. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Porque eu acho que eu vou lá pra fora. Porque eu tenho que subir pra poder pegar a pedra. Então eu vou por aqui mesmo. Pra não dar de cara com ela. Porque quando eu vou por dentro, sempre dou de cara com ela. Vamos ver se ela tá por aqui, galera. Ai, que susto! Era um morcego! Beleza. Vou pra cá. Eu acho que é aqui. Eu não lembro se é aqui ou no outro. Acho que é no outro, galera. Ai, é aqui. É aqui. Beleza. Vamos pegar essa pedra logo. Belezinha. E aí, agora eu vou fazer tudo por fora. Pra não ter erro. Pra gente conseguir fugir de boa. Ai, veio a câmera. Sai, câmera! Tirei a câmera, galera. Beleza. Vou fazer tudo por fora, galera. Pra não ter erro, tá? Vim pra cá. E agora o que a gente precisa fazer? Que eu não lembro. Acho que a gente precisa pôr a poção. E a pedra, né? E depois o aspirador. Olha que top, galera. Olha que top. A gente colocando a poção. Ai, meu Deus. Que medo. Esse ritual macabro aqui, mamãezinha. Que medinho. Eu sou medrosa, galera. Sai, câmera. Agora a pedra. E agora a gente tem que ir lá pegar o aspirador, galera. Vamos lá pegar o aspirador. Pra gente... Ai, a gente tem que desligar o aspirador, hein, galera. Muita esperteza nessa hora. Olha o neto da professora malvada, povo. Tem que desligar aqui, ó. Vai, lasqueira. Desliguei. E tem que pegar aqui. Peguei. Olha que top. A gente veste uma mochila. Estilo caça fantasmas, meu povo. Vê se não é top demais. Olha lá, ó. Uh! Se eu caça a fantasma, Renatinha. E vou pegar a professora fantasminha. E agora espere o fantasma cair na sua armadilha. Deixa eu tirar a câmera. Beleza. E eu acho que... Da outra vez foi direto. Acho que ela já estava perto de chegar. Eu vou ficar aqui. Eu não sei se a gente precisa ficar perto. Da outra vez foi direto. Vamos ver, vamos ver, gente. Tô muito curiosa pra ver se vai dar certo. Vai, véia. Cadê tu? Vai, véia. Gente do céu. Só falta ela ter bugado. Eu não sei se ela tava bugada. Será que ela tá bugada em algum lugar? Eita, lasqueira. Se ela bugou em algum lugar, lascou. Eu vou esperar um pouco. E depois eu vou ver se ela bugou em algum lugar. Será que ela tá bugada, galera? Ninguém merece. Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Não tô vendo ela, gente. Tô achando que ela bugou em algum lugar e que a gente vai ter que ajudar ela. Tô achando que ela bugou. Porque ela não tá em lugar nenhum. Não tá descendo. Ai! Que susto, caramba! Vai assustar o outro? Meu Deus! Olha, gente. Que louco. Olha isso. Olha! Gente! Olha a gente lá! Pegamos ela, galera! Pegamos a professora malvada! Conseguimos, galera. Foi um pouco difícil de novo, mas conseguimos sem as câmeras. Vamos comemorar! É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Eu trolei o fantasminha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. E foi sem camerazinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Galera, conseguimos. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.